O alimentando é só declarar como alimentando. O que pode é utilizar aquelas deduções previstas na decisão ou homologação judicial. Exemplo, se pagará uma pensão alimentícia de X por mês, é aquilo que ele pode deduzir. Se estiver na decisão, deverá pagar X por mês, mais plano de saúde, mais educação, ele terá direito de deduzir, além da pensão, o plano de saúde e a educação.